Anjos em Orações Oração à Santíssima Trindade A oração à Santíssima Trindade é uma prece curta, mas muito poderosa para invocar e glorificar a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a representação do mistério de um só Deus em três pessoas consubstanciais, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rezemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai